Vamos, Ronald! Nossa, guarda! Não encurta! Não encurta! Longe! Vamos, Ronald! Longe! Reto! Reto, Ronald! Reto! Reto, Ronald! Reto! Opa! Vai! Não! Ezini precedentando que foi feita! Nvenido! Longe! Gastão de attention! Então... Osalhtando para o homem do avô... É o cara do tonelado para o França, que ele vai! Oize já mas cabeça! brilho! É o Mafio Vazão ou ficar tão tremendo! Cabe får tudo Carlo... Vamos, Tanto... Comenta, a gente New Year! Chemistry! Organiza os canais do Mycanny! Vamos, gira, joga! Vamos, gira, joga!